Todos os cartões, folders e informações levantadas pelo jornalismo da Record TV durante a produção da reportagem que mostrou a atuação da máfia colombiana em Goiás foram entregues para esta delegada. Diante da denúncia feita por nossa equipe, a Polícia Civil anunciou a abertura de inquérito para investigar os mais de mil colombianos que estão emprestando dinheiro a juros abusivos para pequenos comerciantes de Goiânia e cidades vizinhas. Sendo esses criminosos pessoas que não são brasileiros ou seja estrangeiros, nós teremos que fazer uma parceria junto com a Polícia Federal, identificar se eles estão legalizados ou não no Brasil, qual a forma que a gente pode atuar em relação a eles como eles sendo estrangeiros, verificar se existe uma organização criminosa efetivamente atuando e dando suporte para esses criminosos. Os comerciantes são atraídos pelos colombianos através de cartões de visita e panfletos oferecendo dinheiro emprestado sem burocracia e sem fiador. Basta apenas ser dono de comércio. A organização criminosa empresta de R$ 100 a R$ 3 mil e recebe em parcelas diárias. Quem atende as ligações são colombianos. A cobrança também é feita por colombianos que vão em motos receber as parcelas dos empréstimos. Quem atrasa as parcelas ou não paga a quadrilha sofre represálias. Eles chegam no seu comércio, eles fotografam os itens que você tem exposto, como eles exigem um comprovante de endereço, caso você não paga eles vão na sua residência. Enquanto você está sendo recebido conversando com um integrante, o outro já vai entrando na sua casa, já vai andando nos cômodos. Então eles atuam dessa forma. É uma forma que você se sente com medo e é forçado a fazer o pagamento. Agora, se você de forma alguma fizer o pagamento, eles também pegam os bens, por isso que eles fazem as fotografias. Eles podem estar pegando elétricos domésticos da sua loja ou da sua residência como forma de pagamento. Se você não fizer o pagamento de forma alguma, infelizmente, eles têm pessoas que acabam agindo de forma mais brutal, que chega a matar a pessoa por não fazer o pagamento da dívida. Nessa fase inicial da investigação, os policiais aqui da DEIC, Delegacia Estadual de Investigações Criminais, pretendem traçar o perfil dos colombianos que estão agindo aqui no estado de Goiás. Saber quantos são, como eles estão aqui no Brasil, como eles agem emprestando dinheiro para os pequenos comerciantes e, principalmente, como eles fazem na hora de receber a dívida de quem pega o dinheiro emprestado. Para isso, a polícia está pedindo para que os comerciantes vítimas possam procurar a delegacia aqui na cidade de Jardim, em Goiânia. Também podem registrar ocorrência nas cidades onde essas pessoas moram. Podem ainda utilizar o Disque Denúncia da Polícia Civil, que é o número 197, e passar todas as informações. A partir daí, a Polícia Civil vai definir uma forma de atuação para identificar se tratam de fatos isolados ou se realmente os colombianos fazem parte de uma organização criminosa. Nós precisamos, efetivamente, que algumas vítimas compareçam aqui. Por quê? Porque é um crime patrimonial. Então, nós precisamos que as pessoas tenham coragem de vir registrar, dizer até que ponto elas pagaram, que tipo de prejuízo elas sofreram, como é essa abordagem, como essas pessoas se identificam, para a gente poder o quê? Fazer o mapeamento das áreas onde eles atuam. Depois que a reportagem sobre a máfia colombiana foi mostrada pela Record TV, dezenas de comerciantes relataram a atuação da quadrilha, não só em Goiânia e Aparecida, como também em Trindade, Goianira, Senador Canedo, Anápolis e até na cidade de Caldas Novas. Além do crime de usura, que é o termo jurídico para a agiotagem, os colombianos podem ser indiciados em outros crimes. Se houver outros crimes maiores, como extorsão, homicídio ou outras formas, que normalmente o crime de usura, ele vem sempre com esses acessórios, Por quê? Por ser uma atividade ilícita, um empréstimo que não é regulamentado, a pessoa que faz, ela utiliza de meios indevidos e normalmente com grave ameaça para exigir o pagamento dessa dívida. A Polícia Civil trabalha muito com a colaboração da comunidade, então seja a pessoa vítima ou seja a pessoa que tenha conhecimento do fato, ela pode manifestar através do 197. Todas essas denúncias serão juntadas no procedimento para que a gente possa identificar quem são esses criminosos, a forma como eles atuam e junto com a Polícia Federal identificar qual o melhor meio, se é através até de um procedimento junto à Polícia Federal ou se permanecerá aqui na DEIC. Legenda Adriana Zanotto